O comportamento natural dos gatos possui uma série de características que, quando conhecidos e respeitados, aumentam muito sua qualidade de vida. Como, por exemplo, arranhar e se intocar em lugares apropriados e prazerosos. Os gatos são carnívoros verdadeiros, caçadores solitários e de hábitos noturnos. Eles se sentem mais confortáveis quando estão em um ambiente seguro e com visão privilegiada para o que acontece ao seu redor. Nós temos a toca do gato, que é um 3 em 1. Ele é uma cama, uma toca e um arranhador em papelão maciço. Muito interessante, principalmente pra quem tem vários gatos. Nós temos o OctaCat, que é uma toca com design diferenciado, cuja proposta é ser um porto seguro pro seu gato. Nós temos o ArranhaCat, que é feito com papelão de alta qualidade, então papelão virgem, cuja durabilidade é de 5 a 10 vezes maior do que os arranhadores normais. E ele tem uma proposta de ser colocado na vertical. O ArranhaTronco também tem a mesma proposta e é muito mais prazeroso quando o gato vai marcar o território e vai deixar suas marcas visuais e olfativas numa superfície na vertical. Para estimulá-los física e mentalmente, com o instinto de procurar alimentos, nós temos o comedor ou brinquedo Mini Pet Ball, o comedor ou lento Mini Pet Fit, Cat Pizza e os tabuleiros. Apesar da fama de não serem muito sociais, os gatos possuem um relacionamento amável com seus tutores. E alguns brinquedos como Flying Cat, Cat Fita, Eco Caça, Cat Laser, além de estimular a caça por diversão, também fortalecem o relacionamento do gato com seus tutores e com outros animais. A qualidade de vida do seu gato pode melhorar de uma maneira significativa quando ele for devidamente estimulado. É nossa missão proporcionar bem-estar físico e mental aos nossos selinos.